Música 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 Há um pouco, mas também tem que ser bom. Mas não é só que ser bom, mas não é só um pouco? Sim, só que ser bom. Primeiro, nós três jogadores de acústica. E depois, uma vez que uma vez, eu me envio o Sr. E eu me perguntou o que é o que é? E aí, ele respondeu. Claro. E aí, nós somos um dos caras. Então, nós já se aprovamos. Um evento chamado de太陽計画. Há um grupo de músicas que estão cantando. Quando ele comentou, lá na jornada passado, ele estava some parto de um momento. Ele um bom encontro à un momento. E aí, eles pessoas conversaram assim. Eles não somos amigos e não estudamos. Eles estão думando que não é fazemos... Agora, ele perguntou sobre o time de tocar. Se você quiser. Ele perguntou sobre o time de tocar em jogo. E assim, aprendem. E você vai jogar esse livro. Isso é muito bom. Então o que você ainda pergunta, e você vê em um momento, quando você espera a ver você toca fazer o time. Mas vocês são. E eu já estou conhecido com a música, não é? sim Falei E aí Você já começou a ver em campão? Eu tenho 20 anos Sim É Bem Eu tenho um bom tempo Eu tenho mais como um Eu compara Sim Então você lançou uma primeira vez Você lançou seu último jovem Você fez uma música A primeira vez que você conhece Você fez 4 a lote Você pode comentar Eu vou falar sobre isso Agora está no mundo A primeira vez que você conhece há O O O O O É A A É É Raiourts E aí Diz E eu tenho um filme de uma série de um filme de uma série, que eu tivemos muitos muitos filmes. Eu acho que o filme de um filme de uma série de uma série muito interessante e muito engraçada. Então eu acho que eu acho que é a isso que eu quero fazer. E depois de um filme de Um Janis é um filme de um filme de um filme de um filme. Tchau! E aí é o Riot, que dizemos que a gente trabalha com a música, e a ideia de como continuar com a música, e a gente mais conhece a gente. Você disse que a sua música foi lançada, e a sua música foi lançada, e eu acho muito bom, mas a gente não tem nada de sentir. E a essa situação, você ainda tem que jogar sua música? Você quer que você tenha gostado de fazer o seu livro? Eu gosto de fazer o seu livro e eu gosto de fazer o seu livro Mas não tem esse tempo para fazer o seu livro Quando você se sente, você precisa fazer o seu livro Não tem jeito, você trabalha no seu livro com o seu livro Você trabalha no seu livro e você consegue mais em Portugal Mas você tem o seu livro mais no seu livro Se você é muito mais fácil, você pode ter dinheiro Mas isso ainda não conseguimos Então, vamos ver a ver a coisa. E depois, vamos ver a arte. E aí... E aí... Esse é o nosso grupo de local. Esse é o nosso grupo de 4 anos. Esse é o nosso grupo de música. Esse é o nosso grupo de música. É que nós vamos ter a diferentes âmbro. É isso. É o nosso grupo de gás. Esse é o grupo de gás. O nosso grupo de gás é um grupo de gás. É o grupo de gás. Mas nós fizemos um pouco de valor, como um pouco de valor, e fizemos um pouco de valor. E depois, nós fizemos o nosso trabalho, e vamos tentar experimentar um pouco de música. E aí, nós começamos a fazer um pouco de resultado. É isso aí. Você já viu um campeonato de campeonato, ou um campeonato de campeonato? Ou seja, você já viu um campeonato de campeonato? Nós já fizemos um campeonato de campeonato, A CIDADE NO BRASIL Então é tudo que vocês conseguem? É um pouco de base Vocês vão se jogar em música, o que é o objetivo? O objetivo de fazer um vídeo é fazer um show e participar de um jogo Primeiro, é preciso que eles conhecem mais o que nós E ouvir o nosso vídeo E eu quero que eles possam ter um tipo de sensação Porque a música é realmente a causa de nós Nosso que eles possam ter um tipo de sensação E não é só para escrever Espero que eles possam ouvir o nosso grupo, e também possam ver o nosso grupo, e o nosso objetivo é gravar a música, e também possam ver um vídeo, e também possam ver o nosso grupo de sessão, e mesmo que todos nos nossos pais, possam ver o nosso grupo, e também possam ver o nosso grupo de sessão. Sim, eu sou eu de hoje que eu fiz um exemplo de que eu fiz. Bem, na verdade, vocês colocaram o nome de Ryan, em geral, vocês devem ser como se fossem de guerra, ou se fossem de guerra. Vocês colocaram esse nome, é uma coisa importante? Bem, essa é a palavra muito significativa. Eu soubesse a outra palavra, é a seguinte que eu vou fazer. Então, nós temos que, em que se fossem de trabalho em um dia, o que você está fazendo, pessoalmente é o seu sentimento. O seu sentimento é o seu sentimento. Tchau, tchau.